Eu não sou barraqueiro, eu não sou da confusão, gente, eu sou da paz, a confusão que me procura. Você procura? A confusão que me procura, aí eu não arrego, entendeu? Eu acho que tem que se sentar. Mas é um negócio que tá acontecendo agora, Bruno, que eu te acompanho, sabe? E eu vejo que, o que que acontece? As pessoas vão, elas falam, elas fazem a polêmica e depois elas meio que se arrependem. E recua e aí quer botar a culpa em você, sabe? Então isso aconteceu com mais de uma personalidade. Por exemplo, o que tá pegando agora é Lady Fontenelle, não é? Isso. O que que aconteceu com a Fontenelle? Então, quando eu entrevistei a Antônia Fontenelle, muitas pessoas pediram, né, entrevista com ela. Ah, entrevista a Fontenelle e tal. E eu tinha um contato, nunca fui amigo dela, mas tinha um contato com ela. A gente se falava por redes sociais, enfim, por WhatsApp também. Até porque eu desmascarei um vereador que também foi asqueroso com ela também na entrevista. Gabriel Monteiro, que hoje está preso, né? Ah, esse daí, que alegria, né? É. Como é bom o mundo da volta, né? Inclusive, comemoramos quando teve a prisão dele. Então, enfim, e eu achei, o que ele fez com ela foi totalmente, assim, desleal. Porque ele filmou e botou ela como uma entrevistadora péssima. Como se ela fosse uma burra, não soubesse nenhum tipo de informação. Nossa, Antônia é tão inteligente. E burra ela não é. Exatamente. Para. E aí, o que que aconteceu? Quando eu entrevistei, as pessoas sabem que... As pessoas sabem que eu nunca apoiei o governo Bolsonaro, tá? Que eu sempre fui de esquerda, apertei o 13. E eu tenho amigos que são bolsonaristas, enfim, e tá tudo bem, tá? Quando eu entrevistei a Fontenelle, obviamente, sabendo que ela era uma apoiadora do governo Bolsonaro, eu sabia que ela ia falar bem dele. E ali, eu estava fazendo o papel de jornalista e entrevistador. Então, se ela começa a falar bem do homem, eu não poderia rebater e começar a discutir com ela no meio da entrevista. Exato. Concorda comigo? Não era o propósito. Se eu fosse convidado para o Nalata e ela me perguntasse o que eu achava do governo, aí... Aí você entraria em... E ela, como entrevistadora, teria que respeitar. Esse é o papel do jornalista, né? Então, as pessoas começaram meio que me criticar na internet. Como que você dá voz para essa mulher, para essa bolsonarista, que isso, que aquilo... Falei assim, gente, o fato de eu ter entrevistado a Antônia não significa que somos melhores amigos, não significa que eu concordo com tudo que ela fala, né? Não concordo com tudo que ela fala. E não significa que eu estou... É a mesma coisa. Se eu tiver uma oportunidade de entrevistar Flor de Lis na cadeia, eu vou. E por isso, eu sou amigo da Flor de Lis, eu vou concordar com tudo com ela? É a profissão. É a profissão. É a caixa do Itaú. Chegou o Bolsonaro, não vou atender. Pelo amor de Deus, né, gente? Você está entendendo? Claro. Você está entendendo? Então, assim, tem coisas que as pessoas precisam separar. Mas o que aconteceu? Há pouco tempo, eu... Quando houve aquela polêmica toda com a Bruna Carla, eu recebi muito apoio, inclusive, dessa irmã e pastora, que é a irmã Mônica. Irmã Mônica, que está aí agora... Isso, que está aí... Sabe quem é, né, Marcão? Viralizou em redes sociais e tal. E aí, a irmã Mônica fez um vídeo falando sobre a redução da gasolina, né? Comemorando a redução da gasolina, que foi uma redução forte. É, não, e os pontos positivos, né, que está acontecendo no governo do PT. Tá. E aí, a Antônia foi e falou de uma maneira que eu achei muito deselegante, eu achei que não precisava disso, falando que ela era uma mulher infeliz e que ela não tinha carro, e que ela tinha que catar lixo. Foi bem desagradável. Foi bem desagradável. Eu me manifestei em defesa. Falou, falou, essa mulher nem carro tem, o que ela está comemorando? Ela não tem carro hoje, mas o mundo dá voltas e ela pode ter amanhã. E tem pessoas que têm carro e estão todas... Estão endividadas na praça. E a galera acha que combustível... Às vezes não tem nem dinheiro para gasolina. Que combustível tem a ver com carro, combustível tem a ver com comida. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Preço de comida depende de combustível. Exato. Exatamente. E aí eu fui e falei, olha, Antônia, enquanto você está espalhando esse ódio, essa perseguição com o Felipe Neto, que para mim já virou uma coisa meio louca, parece que tem tesão nele, porque já virou chamando o cara para o ringue, eu acho que a irmã Mônica só espalha amor. Momento algum a irmã Mônica tocou em ninguém, ela só comemorou. E eu achei muito feio, porque assim, o DVD, eu acho que o ser humano, ninguém tem que humilhar ninguém. Eu sou uma pessoa que aonde eu chego, eu trato todo mundo igual. Da direção, o almoço do cafezinho, da limpeza, é mentira. Todo mundo igual. Você me trata melhor. É porque você tem uma questão de atração, ereção, é diferente. Entendeu? E eu achei feio. E ela tem essa mania, porque eu já vi ela fazendo isso com outras pessoas. Ela já fez isso com uma amiga minha que é jornalista, falando que ela tinha um salário miserável, morta de fome. Eu queria entender esse salário miserável que a Fábio Oliveira tem, morando num triplex, uma cobertura que é dela, que é própria, e um carro zero, eu quero um salário miserável desse pra minha vida. Então assim, a Antônia está sendo desnecessária pra internet. Fora outras questões, tudo. Caso da Clara Castanho. Ela passou a carreira dela jovem pano, é muito claro. Exatamente, exatamente. Que ela queira defender o político dela, ela tem todo o direito. Agora, não vem atacar e humilhar as pessoas. Isso aí eu acho inadmissível. Ela acabou respondendo alguma coisa pra você? Ela entrou em algum tipo de questão com você? Não, ela só não bloqueou. Não gostou do que ouviu, né? Mas eu falei, eu tinha que falar, eu tinha que me posicionar em relação. E falei mesmo, eu achei desnecessário. E falo, e falo, eu acho desnecessário isso que ela faz. Eu acho que tem coisas... Uma mulher que é inteligente, que poderia estar trazendo muito mais... Ficar atacando pessoas. E principalmente diminuindo. Principalmente as pessoas que são... Sabe, a irmã Mônica é uma pessoa humilde. Uma pessoa, sabe, pobre, de família humilde. Que isso, gente? Tem pessoas também que são muito valentonas na internet. Muito o quê? Valentonas? É, valentes na internet. A valentona é uma palavra boa do vocabulário brasileiro, né? É, sabe? É, muito valentona na internet. Que foi o caso da Antônia. Quando eu gravei com a Antônia, ela me pediu pra eu tirar mil coisas. Porque ela tava com medo disso, daquilo e tal. Mas na câmera, não fala sobre tudo e tal. Então assim... Eu adoro isso. Muitas vezes é um personagem. Aquela valentia toda. Quando chega em situações que o cerco fecha. Aí, meu amor, arrega. Então assim, é aquilo que eu falo. Falou, tem que sustentar. Então isso daí é um... Tem que assumir o BO. DVD? Fala, Marcão. Cara, olha, eu não consigo acreditar. Mas o cara que tá assistindo o vídeo, ele não curtiu e não se inscreveu. Você acredita? Ah, não. De novo isso? Toda hora acontece essa porcaria? Eu não aguento mais, cara. Acho que o mínimo que ele tinha que fazer é se inscrever aqui, curtir o vídeo e ir lá no nosso canal oficial pra poder se inscrever lá também, né? Não, a gente se esforça, né? Realmente isso é o mínimo que a pessoa pode fazer por nós. Isso. E tá até o link na descrição. Eu não sei como não fez isso ainda, viu? Mas é isso. Espero que as pessoas entendam. Falou, abraço. Falou, Marcão. Tchau. Daqui a pouco a gente tá junto.